Olá, bom dia. Será divulgada daqui a pouco na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República a nova edição do Mapa da Violência. O levantamento revela o número de assassinatos por armas de fogo no Brasil e faz um balanço dos homicídios no país. Quem tem mais informações é a repórter Ana Gabriela Salles, que vai acompanhar a divulgação. Bom dia, Ana Gabriela. Olá, bom dia, Daniel. O novo Mapa da Violência mostra que no ano de 2012 foram 42.416 mortes por disparo de arma de fogo no Brasil, o que equivale a 116 vítimas por dia. Mas o estudo revela que esse número poderia ser ainda maior sem as políticas de incentivo ao desarmamento. O mapa estima que mais de 160 mil vidas, principalmente de jovens, foram poupadas entre 2004 e 2012, após a aprovação do Estatuto do Desarmamento. De lá para cá, já foram recolhidas, entregues voluntariamente, mais de 667 mil armas de fogo. E essa campanha continua. Segundo o Ministério da Justiça, são 2.100 pontos de recolhimento espalhados por todo o país. Portanto, os dados detalhados sobre o novo Mapa da Violência 2015 vão ser divulgados logo mais aqui em Brasília. Daniel. Obrigada, Ana Gabriela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do lançamento do Mapa da Violência 2015. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.